Vamos pegar a liderança O que o imperador pede? A sorte engana o destino, pelo menos temporariamente Essência física mais 7% Tá, vamos colocar pra você agora Tá, acho que a do Mestre contra o caos seria bom Acho que provavelmente eu vou enfrentar o caos ali em cima Peles verdes também, seria interessante Aqui tá cheio Acho que eu vou colocar peles verdes Vai ser um problema mais imediato aqui Vamos lá, o texto é o mesmo Mesma coisa de contar mais batalhas E ensinar a enfrentar os diferentes inimigos Para 10% de força da arma, mais 10 de liderança E 10 de corpo a corpo Liberou um negócio? Que negócio? Ah, aqui Bandeira da proteção arcana Da runa arcana A bandeira da runa arcana Tem símbolos escritos que Distorcem a mágica e defletem Para caminhos Imprevisíveis Quando uma magia hostil é castada E num regimento portando essa bandeira A magia está Será mais provável que irá Negar ou defletir Através para o inimigo mais próximo Aumenta a chance de erro Dá mais a magia dos inimigos E resistência a magia de 70% É, esse aqui é bom Esse aqui é muito bom Vou ficar com isso aqui É muito bom isso aqui Defesa corpo a corpo 25 Resistência a magia de 70% E efeito constante Em 70 metros em volta Para dar chance de erro Se der chance de erro vai explodir a unidade Você já começa aquele mod que eu uso lá Então aqui está dando atenção em tudo né Então não muda muito onde eu vou ficar aqui E não dá para repor aqui porque eu estou longe das cidades do império Se eu ficar aqui Não, por que? O full stack que está aqui dele vai vir atrás de mim Provavelmente vem é mesmo assim né Em marcha, mas Eu vou por trás aqui E é o jeito E é o jeito Melhor esse aqui para aumentar o crescimento lá Estou com 16 na guarnição lá Não é a guarnição mais top do Brasil Mas É o que temos Daqui a pouco vai para o level 3 Não vamos desenvolver no cassino É o acampamento que eu tenho no momento E é ali que eu vou proteger Se conseguir cara, ataca ali Mas acho difícil É morgue ainda não está com o Malagor Porque o Malagor está aqui né Então realmente eu estou achando que é o Rotblood que está ali Eu até preferia que fosse o Malagor Só precisamos de um turno acampado para repor o exército Só precisamos de um turno acampado para repor o exército A Dubao foi destruida Tegolg confederou É mas Morgheim não está incluído naquele evento de Ferrari Com as cidades dos portões lá O veneno se espalha Ah, ok Repulsa, tô longe Bugion foi cancelado, que morreu Rei Terrivel aparentemente morreu também E agora vai a missão do Arkham Alguém tá brigando com o Rei Terrivel, não sei quem E veio o Cetra também, pra pagar 10 mil Quick foi cancelado Rapaz, todo mundo sendo cancelado, parece internet aqui Quem que tá em guerra com o Rei Terrivel? Sudemburgo Arábia Pode ser a Arábia, que tá matando eles Numas O bagulho tá louco Se eu ir lá atacar eles, eu não vou conseguir repor nada Esse rio aqui é muito ruim de atravessar, meu amigo Dá pra vir até aqui Aí eu atravessei o rio Aí acaba um turno, show Tá, aí vai ficar liberando Ogro constantemente aqui Cada 8 turnos vai chegar um regimento de Ogro Aí é bom Por enquanto eu acho que eu não vou repor mais ninguém Às vezes ele tá bem longe ali pra me preocupar Agora eu vou tentar chegar em Borg Hive De algum jeito, porque Xandri não vai ter condições não Eles tinham que deixar sem timer essas missões aqui de cima Deixa só os contratos de baixo Essa aqui ter timer é muito difícil de se planejar Eu só vou gostar desse aqui pra melhorar esse pistoleiro Porque esse negócio é muito bom Parece que todo mundo tem a mesma melhoria aqui Então muita armadura Perco exército fulgo sairia barato ainda Peraí, quem me chama? Leço militar não Eu tô mandando feedback lá conforme eu vou jogando Qual que é o seu agora? Arco negro foi derrotado Rapaz, eu preciso fazer alguma coisa? Alguém precisa de mim aqui? Sim, eu tô falando das missões aqui de cima Tipo, não precisa ter esse timer aqui Deixa só pros contratos Porque eu falei, não tem condições de eu Tipo, eu começo aqui, ó Quando a gente começa a jogar É tipo aqui Não tem condições de eu vir pra Morgheim Descer aqui Aí vem pra Caçabar Sobe, vai pra Xandri Briga com o Eterrio Tudo isso sem ter exército no começo Tem que deixar você respirar, vai no seu ritmo Mas a campanha já é difícil Não tem por que dificultar mais Eu vou marshalar o menino Tá, três turnos pra eu parar de ter Esse bagulho aqui de penalidade de terra devastada Por enquanto eu ficar sofrendo Não, eu vou aumentar a armadura do Ogro, eu acho Se bem que o dinheiro tá curto Melhor poupar dinheiro Por enquanto, pelo menos Não tem muito o que fazer aqui, né Vou ter que gastar no próximo turno aqui Quatro mil Então o dinheiro vai ficar mais curto ainda E fora que a missão de Morgheim nem dinheiro vai me dar Que vai deixar bem difícil Não tem nenhum contrato por perto à vista É, a manutenção aumentada em 35% Todas as unidades E se eu quiser pegar a skill boa de ganhar dinheiro ainda Que é de aumentar a renda de spawn Após a batalha, aumenta mais 15% Tudo Pelo menos no deserto principal aqui, né Que dá mais 25% de spolios Spolios é maravilhoso Quando você tem várias batalhas consecutivas Pra se manter positivo É assim que o Khaos e Norsk faz dinheiro, por exemplo Mas não dá Eu já pago muito caro, velho Na verdade é que é os Femers que estão ali Eu tô vendo a névoa aqui, ó Essa névoa é dos Femers Quanto que eu preciso passar aqui, ah? 50%? Mas eu vou demorar muito pra chegar lá Eu tô em guerra com o Femers, não tô? Não, ainda não Não tem nenhum ponto que conseguiria ficar... Opa Nesse ponto aqui eu não tomo atrição Aparentemente Mas eu não confio não Porque todo caminho me dá atrição Aí tem um pixel aqui que não dá atrição Suspeito no mínimo, né? Eu quero testar Com certeza eu quero testar O único pixel aqui, hein? Oh boy Pelo visto eu achei o oásis do pântano A casa do Shrek que tá ali Caraca Tá, agora é melhor esse daqui A gente pega a Morgain no próximo turno E a reina está uma belezinha Vambora Vai ser por aí mesmo aí, Fred Deixa eu receber o semigrifo Se não mais Se é que a gente vai ter o semigrifo, né? O Império tem que mandar pra mim Recrutar normal eu não consigo Mindenlândia quer atacar o Império Bocasso É, definitivamente são os Fimmer que estão aqui, ó A névoa de novo Quem chamou? É para o melhor Treinador Não se permita descansar Mente vazia O Oficial do Diabo Passou vários estudos em atitudes de marcha Alcança de movimento Mais 5% Linha de visão de campanha Mais 5% Corpo selvagem Muitos conflitos são decididos pela força Primeira investida Homem sai voando pelo campo de guerra Frequentemente em pedaços Mesmo antes de o combate selvagem começar Uma investida bem sincronizada Acaba com a moral do inimigo Bem como o corpo dele Os vitorios podem sair cobertos de sangue e suor Mas essa sempre foi a cor da vitória Aqueles na liderança da investida Buscam ainda mais emoção Ainda mais sangue Conforme as batalhas se tornam maiores O número de mortos aumenta E as gotas de sangue Sempre fluindo Se transformam em rios vermelhos Ok Vamos lá Quem está com o Morgan High aqui? Ah, eles mudaram o ícone, viu? Lembra que eles ficavam aparecendo Skavens revelados Agora não aparecem mais Skavens revelados Aqui só tem um pequeno probleminha, né? Que eu já vi que não vai dar certo A guarnição deles tem 19 Esse cara tem 11 Embora certamente seja lixo Mas a guarnição não é lixo não Tenho certeza Eu não tenho dinheiro para recrutar na imunidade A menos que o Império me banca aí, velho Vou morrer certeza nessa brincadeira aqui Beleza, Império, obrigado Ok, acho que eles financiaram a imunidade para mim Pode ser, não vou reclamar qual que vem, não Vamos lá, ver se isso aqui é possível, né, velho As vezes o Infantaria aqui é lixo, mas o problema é o resto Esse daqui de proteção O cara deles não é mago, né? Defesa cor para cor, mais 25 É, o que aconteceu com o escudo que eu tinha nos meus montantes? Sumiu Compreensível Ok, então Acho que eu vou colocar para vocês, montantes Isso não dá demais risco que eu tenho de corpo a corpo Não, o Elf não precisa não, velho Ele já tanca Ok, aqui Dá para atacar não, porque tem as pedras E aqui são muitas toas também, né Deixa eu tacar daqui mesmo Deu jeito Menos toa para se preocupar Nosos pedras são seus Aparentemente esse regimento de Elfos aqui é tipo uns guarda da clareira, né Normal Ok, alcance altíssimo Vão ser úteis para derrubar os monstros do outro lado, velho, com certeza Pistoleiro fica aqui Meu Elfo fica aqui Tá Na muralha só vai ter infantaria ruim deles lá, velho Vou mandar os flagelantes que é a minha infantaria pior também E o canhão vamos chegar lá perto para tentar explodir as coisas Nosso proleta explosivo lá dentro, cara Esse Fembeast aqui também vai ser um saco de matar, velho Bicho, é tanque pra caramba Vambora, avança aí Não gasto munição ainda Não gasto munição ainda Para o Heldenhamer E o melhor que não tem nenhum antigrande Que beleza não Melhor soltar, na verdade, daqui pra cá Melhor soltar, na verdade, daqui pra cá Que vai acertar os Snoddlings Acertar os Fembichas Eu não vi nada Matando meu FPS de leve Matando meu FPS de leve aí Great sword! Finalizá-los! Para Heldenhammer Ouro! A gente vai abrir o portão A gente não vai entrar ainda não Nossa velha não vai ter gente pra enfrentar depois do outro exército A gente vai ter gente pra enfrentar depois do outro exército É muito difícil essa campanha, socorro Nós somos SIGMAR's Heirs Budget Nós fazendo o possível, amigos A grande cana! Não! Ah, meu Deus Eu vou colocar agora meus arqueiros aqui em cima Vou colocar agora meus arqueiros aqui em cima Então Eles tem que pegar essa cidade aqui É meio um azar pra eles Great sword! SIGMAR! Ok, não entra Já volto Acho que vocês podem ficar aqui atirando flash nele Acho que vocês podem ficar aqui atirando flash nele Acho que vocês podem ficar aqui atirando flash nele Principalmente nos Fembiches lá atrás Consegue? Ou vai atirar por cima? Vai atirar por cima, então esquece Vai atirar por cima! Sim, meu Senhor! Por ser muito monstro, eu quase também não vou dar dano com as espadas de fogo Great sword! Para o ringue de steel! O grande canhão! Talvez o canhão se deixarem no portão Vamos lá! Eu não posso morrer! Vamos ver, vamos ver Por favor que nenhuma unidade minha desça sem querer Até coloquei modo guarda, velho Sem dúvida Great sword! Great sword! Deep wood archers! Escaped! Steady! When ready! Cadê? Vamos colocar vocês aí Forma o ringue de steel! Shields are... General! For the Emperor! Crossbow ready, General! Se derrubar a sua embira eu acho que é melhor Embora esse ano eu fiquei mais resistente com o projeto Fiquei mais resistente com o projeto Tiremente se posicionar primeiro aí, vai Subiu todo mundo ainda Crossbow ready! Forma o ringue de steel! Estendendo perfurante Matar os finguard seria bom E os Braganza besiegers Vocês vão lá pro meio, mais pro meio Pega os buglers Canhão, tem visão de alguma coisa aí? Qualquer coisa Literalmente Entendido? Pronto para a guerra! Sim, senhor! Os filhos estão prontos! Tem que ser duas fileiras Serga bem! Perchou de hammer! Heldernhammer! Calma as cenas! Secaira de hammer! Eu já deixei o começo dela Infelizmente aconteceu no começo O problema Joguei toda Mas é bem Joguei o começo dela Que tudo é bem Que tudo é bem Gatmei Tenha posicionado Esse cachorro nem precisa se preocupar porque eles vão morrer para uma agilha de fogo, ele foca suas flechas aqui nesses finguards Eles são antigrandes, se encostar minha cavalaria nele eles derretem Ok, vamos ter que fazer aqui uma baliza aqui para acertar os feimbichos lá dentro Bora, levanta ai, força de vontade, isso, isso, boa Isso, agora vai Se bem que vocês tem que ir fracassar contra fogo né, Feimbichos Fogo então É, deu ou não deu um daninho, porém é que o bicho regenera Quero matar esse cachorro aqui agora, se der Acho que no delay que se dar um tiro eles vão regenerar toda vida né A coisa ali ta dando bom E aqui eu tenho que matar eles com a torre, então Valeu a total pena Sem prezo, vou gastar toda munição aqui, vou até acelerar aqui Vai dar um estilo normal, acho que vai ser mais efetivo Se demora muito para carregar eles vão regenerar tudo Se demora muito para carregar eles vão regenerar tudo Acelera Não ta dando nada de dano ali velho Não ta dando nada de dano ali velho Talvez mais para o cantinho aqui Realmente eu não quero que você entre lá para atacar eles né meu querido Uma lição no finalzinho e eu não matei nem Nem metade dos monstros que eu queria matar É, acho que teremos um grande F nessa batalha aqui Mas também que esses daqui é de boa velho Foca em matar essa galera que ta aqui ó Eu poderia armar a bait da bait e trazer eles para cá né Porque eu tenho duas torres que consegue acertar ali Talvez mais uma Hummm Vamos fazer isso hein Vamos armar essa bait da bait E vou arrastar todo esse ponto do portão Espera que ninguém desça né Tentando ir para lá onde dá Tão os atores nos favores ai né velho Os atores de Aethel Loren Para Eldrazar Para Eldrazar Para o Warhammer Marque como um Para o Warhammer Para o Warhammer Vou acelerar de novo por enquanto Vou acelerar de novo por enquanto Que eu vou atacar aqui É eu entendi como é que está funcionando o canhão agora Olha lá Ele vai vir para o portão aqui E aí eu vou ficar bombardeando ele Fazendo uma batalha que me aguarda Depois que pegar a cidade aqui Quanto menos tropa machucar aqui é melhor velho Ahn essa torre aqui também serve né Vou pegar essas duas torres aqui ó Aí eu fico com duas torres atirando no meio Perfeito O meu canhão está doido aqui vendo Então os Femir Guards estão nas ultimas Perfeito Talvez trazer mais gente para o outro lado aqui Para botar mais pressão Eu gostaria que você atirasse nos Fem Bichos velho Não os caras aí O bicho gera muito Pra botar mais gente Aqui no portão Se eu conseguir Claro E aí provavelmente ele vai atrair a atenção deles. Fazendo um circuito pensando em cada detalhezinho. Embora o circuito do Armistice extremamente vai matar todo mundo. Esse aqui está fazendo todo detalhezinho possível para gastar a mínima porção de tropas. Porque já não tem muita né. Todo detalhezinho é importante aqui. É, na defesa dos filmes, esses burros não foram feitos por ele. Cidade que é de vampiro. Será que se eu levar o Elfo lá? Elfo. Tente chamar a atenção dos caras lá. Cidade que é de vampiro. Sabe se eu levar o Elfo lá? Elfo. Tente chamar a atenção dos caras lá. Cidade que é de vampiro. Tá, eu vou mandar aqui... Meus anõezinhos são a unidade mais tanque que eu tenho. A gente vai mandar eles com os ogros. Se bem que eu vou precisar de dano perfurante aí né. Ninguém quer cair na base não, bicho. Se eu conseguir pegar o portão eu consigo encher o saco dele com os pistoleiros. Eu vou tomar a vestida de todos os lados se eu entrar aqui nesse momento. Socorro! Tá. Volta para cá agora. Vão incomodar ali uns Femir Guards. Eles estão dando perfurante também então vai dar um daninho neles aí. Eu espero né. Aí, 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 aí. Se dá maltenção você é fora. Eu estou pronto. Pronto. Vai lá, estou aí com você. Tá, aqui eu vou encarar, vai, senão não vai acabar nunca. Leroy... Jackets... Rápido, marcha! Sigma! Nós servimos o Emperor. Com o nome do Comitão do Twin-Tail! Acho que eu vou matar o general dele aqui. Você tá sem munição, né? Cara, eu preciso trazer um montante dali mesmo, velho. Não dá pra deixar essa galera aqui não. Elf também vai precisar de você lá. Estamos desperdiçando o poder de unidades aqui. Poderia ser muito útil no portão. Pior que nem a gente jogar o meu general lá que ele não vai ajudar em nada. Ainda mais como só tem monstros brigando. Poucos ataques em área e meu general deixa de desistir. Vai lá arqueiros pra tentar ajudar no efeito de moral aí, por enquanto. É, os ogres estão aqui lutando no portão, velho. Tem que deixar lutando. Tão dizendo que viu Tribes of Midian Garnet's team? Não. Não. É o que aí, Tess? Os anal estão bravamente lutando Os anal estão bravamente lutando Os almoçados Nenhum guarde, só tem dois de vocês Vambora Pistoleiros, entra aqui Vem pra cá Você vem pra cá também Elfo, vai pra lá Preciso da sua ajuda, amigão Vem pra cá também vocês Já mataram os femur Ignora esse, ignora esse, ignora esse, ignora, 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 ignora. Não vai dar pra ignorar, não vai dar pra ignorar. Aí azedou, hein. Tente subir na muralha, velho, senão eu sou morrer. Sim, meu senhor, senhor, senhor. Jornal, senhor. Estadilha, listas de truques, prontos. Sabe. 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 Prontos. 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 Estrela de steel! Forma o ringue de steel! Estrela de steel! Estrela de steel! O Elf chegou para ajudar ai, show de bola! O Elf é mais general que o mais general, porque eu consigo ver a margem dele. Então eu não fico tão tensa. Ative! Sim general! Carte! Grande ferro! Forma o ringue de steel! Não faça isso rapaz! General! Essa campanha inteira é tensa Grifo. Essa campanha inteira é tensa do começo e acho que vai ser até o final. Vamos lá Malos, lâmina clara. É com você. Tem pouquíssimo cem bichos vivos aqui velho. É só derrubar. Agora o General Fimmer deles. Abalar a moral do exército inteiro. Que para um exército de monstros é perfeito. Vamos lá. Vamos tentar trazer um canhão para dentro aqui. Para atacar a galera que está lá no meio. Vão diminuir! A opa é né? A perfectidade do meu. A máscara de uma guerra no Exército. O maior do trigo Seja por qualquer meio necessário Estamos aí então Aproveitando que a máquina não manda tudo de uma vez só em mim em cerco Se fosse batalha terrestre tinha existido já Se fosse batalha terrestre tinha existido já Apenas o general dele morto Apenas o general dele morto Pela espada Pela espada Apenas o meu alvo Direita-me Não dê-los uma encarga Para o Emperor Não encarga Ele ainda é Vamos perseguir Para o Emperor Para o Emperor Quanto a gente derrubar Ele vai morrer Acelerar um pouco o general deles Vou morrer Porque eu só vou atacar o meio quando ele derrubar a gente for morto Nossa Vocês não vão deixar ele fugir né velho Não acredito nisso Gente por favor né 300 de vida Beleza Beleza Cranhão em posição Nós estamos prontos Nós estamos prontos Nós estamos prontos Nós estamos prontos Eu confio Vamos lá Estou prontos 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 Estou ficando batendo esse portão ai Porque se precisar dar investida Você já Vai voltar no esquema Ataca os homens! Ataca os homens! Vai ser um melhorado E acertar canhão é um saco É muito alto E qualquer erro já acertando Isso deve estar do lado e na frente Isso é louco, muito ruim acertar canhão Vai poder usar os pistoleiros Para ficar incomodando eles Vai! A velocidade! Sim senhor, rapidamente! Formação, marcha! Ataca distância! Precisa de um dano perfurante Vai! Tomando posição! Prontando agora! Nobre! Ataca! Arcares de arca! Nós somos ele de Sigmar! Nós servimos o Emperor! Sim, mas os pistoleiros não conseguem ser capturados ainda por uma unidade que corre a 46 quando eles correm 100 Mostra o caramuça no seu esplendor Vocês também olhem essa informação incrível que vocês fizeram para fugir? Vamos lá! Espanca esse fim morto aí ele... Fio de chega! Formação, marcha! Fio de chega! Fio de chega! Fio de chega! Excelente! Peguei ele mas não vem na clara Vamos agora ganhar os chifres agora? Pior que pode ser que eu demore tudo isso nesse cerco e ainda eles vão ganhar a próxima batalha E não vai ter seguro de nada isso aqui Mas o exército de fora tá bem mais fraco que essa Guarnição, essa Guarnição tá foda velho A Guarnição pelo menos level 4 que eu desfio vai seguir Servir o Emperor! Estão movendo agora! Não se desfio! Grande cannon! Para o Emperor! Nós vamos matar todos eles! Nós esperamos suas ordens! Pistoleiros! E os outros para trair outra unidade sozinha para mim Se bem que eu achei que eu ia precisar de você Ele não vai voltar não Muito difícil Sendo perseguido tomando o Project Grande cannon! Para o Twin-Tailed Cometo! Se bem que eu achei que eu ia precisar de você Ele não vai voltar não Muito difícil Sendo perseguido tomando o Project Sendo perseguido tomando o Project E aí cadê? Boa noite tudo bem? Essa batalha terá que ser mega cortada Essa batalha terá que ser mega cortada Senão vai dar um vídeo inteiro com a batalha Entendido? Quero marchar! Formação, marcha! Eu vi um Troll voando ali, hein? Eu vi um Troll voando ali, hein? Vamos lá! Fianna Finn! Fianna Finn é perfurante e antifantaria Vou dar um ataque perfeito para o meu exército Que não tem gente grande Mais cercado Ele não vai ser tão efetivo Mas perto de cima um montante correio Tá do lado da linha aqui Eiffel Elfo, pelo amor dos deuses, cara Já mandei se atacar cinquenta vezes Vai pressionar os caras Zordman! Sigmar Hall Ah! Faça o seu comandante Tá, matou aí, show Volta pra cá Fianna Finn! Marcha! Dauntless Fianna! Lugobar é Está quase Tá quase A parte da Romano Fianna Corre, 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 corre Sim senhores! Primeiro center The Center Isso, vai para a linha, bonitinho, isso, com o garoto, agora firme os guardias, vamos com que eu tenho 20 minutos. Os guardias são antigrandes, mas tem perfurante e dano mágico, um ponto de ataque perfeito para a unidade de esquina armadura com a mão. É amigo, agora vamos que, agora vai azedar tudo, está todo mundo vindo aqui, tudo ou nada agora amigos, nossa, esse portão não vai quebrar nunca, velho. Vamos pegar os do rio, vamos até voltar aí, flageando se vocês vão morrer. Ogros, vamos lá, precisamos de um pouco dessa brutalidade lá na frente. Tem outro Finguard ali, acho que vai desistir antes, tomara. O senhor está batendo no portão, velho. Ok, os outros chegaram para dar aquele efeito de moral. E aí, foi, nossa, velho. Meu amigo, eu não quero fazer isso de novo não. Quem está lutando ainda? Mas calma que essa foi a primeira parte, agora tem um exército do lado de fora esperando a gente. O que está acontecendo? Ok, espera aí, o que está acontecendo? 3.000 de spoiler, ok, já vou sobreviver um tempo. O que? Espéculo de Van Horseman, ok. Tá, o que eu posso fazer aqui? Eu não vou repor nada aqui provavelmente, né? Eu posso explorar a ocupagem, que meu objetivo é ocupar, né? Pelo menos eu vou ganhar um dinheiro para sobreviver. Não tenho intenção nenhuma de pegar a cidade para mim, velho. Tá, fizemos. Então agora a gente vai ser ajudado pelo Asgus Punho de Sangue. Chegaram os outros mercenários. Espéculo de Van Horseman, um pequeno espelho mágico de Van Horseman tem a habilidade de destruir o inimigo com apenas um lampejo de seu reflexo rachado. Mas que é bom, é um debuff sinistro para os inimigos. Orbe de Calcidar, uma poderosa arma para ser usada contra os mortos-vivos. Embora sua malevolência traz tormentos para o seu portador com visões da desmorte. Força da arma mais 10% ao lutar contra contra os vampiros, costas dos vampiros e reis da tumba. Liderança mais 5 ao lutar contra contra os vampiros, costas dos vampiros e reis da tumba. E ataca corpo a corpo mais 6 ao lutar contra a mesma galera. Esse aqui vai combar bastante com o negócio que eu peguei, da árvore de skills dele. Então a gente tem muito bônus para matar mortos-vivos. Eu não quero... Tá, e cadê o cara que ia me ajudar? Ele é Senhor Exército? Não entendi. Dark Green Firebeard Dwarf Warriors Mas quem que é o cara que eu ia me ajudar, que eu vim aqui fazer a missão? O porra! Pelo título parece que a gente é meio tomado, mas... Não é? Sortei uma RTX 3080, Zeng? Vou sortear, é para mim. Pode jogar o Warhammer 3. Nem vou gastar dinheiro aqui. Ahn... Só para evitar eu não ter que fazer aquele save de novo, né? Vou dar um save aqui, pelo amor, bicho. Se eu crashar eu vou ficar triste. Tem que salvar esse aqui. Antes da minha... Ah, na verdade eu vou fazer outro save. Recente, recente. O que o Emperor pediu? Felizmente a gente está repondo aí nessa região, de alguma forma. Será que eu tento recrutar alguém aqui, velho? Os Elves são antigrandes, hein? Estou precisando de um antigrande no exército. Ainda mais para brigar com esses rapazes aqui. Eu vou chamar eles por enquanto, eu acho. E eles são baratinhos. Pode ser que o Malagor também venha me caçar aqui, velho. Vamos passar o turno para ver o que acontece aí desse evento. Porque por enquanto eu não ganhei nada. Um belo pedaço de nada aqui. Só que a gente meteu no março de anões ali. Será que é aquilo? Vamos lá. Vamos lá. Nossa, o Império vai perder muito Outdoorfare. Mais com os Orcs e Midland tacando eles juntos? Tá fudido, meu parceiro. Não me atacaram, obrigado, eu vou conseguir repor o exército Será que eles tem cidade ainda? Se não, eu já mato facção agora e fico livre dessa bagaça Guias nômades, os guias nômades irão nos mostrar como sobreviver nessa terra desolada Beleza, já não tem mais atrição por terra devastada E aqui eu vou colocar bônus Defesa corpo a corpo pra infantaria, acho que é bom É, se o império morrer, eu só tenho que ganhar uma cidade pra ele que ele volta Eu acho que é realmente só esse anão aqui, gente Que eu vim resgatar Bem meh, hein, confesso Agora chegar em Zanda em 10 turnos Mais uma missão impossível pra nossa campanha Quem chamou? Bom, aqui eu adoraria passar a cidade pro império, né, mas não vai dar pra passar pro império Eu vou abandonar a cidade Não vou conseguir manter ela Eu vou atacar esse cara que tá em marcha O Cladilante obviamente quer morrer de novo Então vamos lá lutar rapidinho E tentar pegar o máximo de dinheiro possível nessa briga aqui Ok, vocês aqui, já vou ver essa unidade nova que eu peguei Então o que eu recrutei agora foi esses daqui, né Os guardas da clareira aqui de lança É o primeiro anti-grande que conseguiu pegar nessa facção Encontre-nos! Para o império! Para o seu comandante! Para o fronte! Fim death quest não é tão forte, mas... Vamo lá Esse é um dos piores que ele tem aí Aqui ele é! Forra! Forra! Forra Heldenhamer! Nós nunca perdemos! We never miss! Sigma calls! Taking position! Quick march! Yes! With me! Straight cannon! Yes, General! Cavalry! Ready! Wind supper! No lingering! Take the ground! We never miss! We never miss! Deepward archers! Go! Yes sir! Quickly! He still is! Great cannon! We obey! Just super mobilize! Aceitão rivers? Empt. Ordenham�! We surrender! At speed... We lose! Vale! Veja a pl Peace! 3-Egrange! 4-Egrange! 5-Egrange! 3-Egrange! 7-Egrange! ri mantra! Dexo! 3-Egrange! 5-Egrange! 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 Estão preparados? Preciso! Sim, meu lord! Uaaaaaaaaaah! Onde está a arma? Em nome do Shigma! Eu! 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 Ataca! Pronto! Ajuda! 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 Ele ainda está! Ajuda! 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 Quase matou todos nós Nós estamos prontos! A glória espera! Nós estamos em marcha e não vamos precisar perseguir Só cutuco Ajuda! 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 Tem que pegar um tiro até que decente aqui na Dos carinha Estão em marcha Ajuda! 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 Ajuda!